Música Não só para mim, mas para toda a equipe, está sendo um grande desafio esse momento da pandemia dentro da UTI, no Natal, porque embora os nossos bebês não estejam sendo afetados diretamente, a gente não teve nenhum caso positivo, mas mudou muito a nossa dinâmica. Então a gente sempre trabalhou na direção da humanização, do acolhimento dos pais, de incluir a família, de trazer a família para junto da gente, para dentro da UTI e de repente tudo isso foi quebrado. Então as mães estão precisando ficar mais ausentes, entrando com menos frequência e a gente sente também, a gente sente pela oportunidade que elas não estão tendo de ficar perto dos bebês delas e sente pelos bebês que estão afastados da mãe nesse momento tão essencial da vida deles. O outro grande desafio dessa pandemia é que eu continuo trabalhando na maternidade e em outro vínculo, então eu tenho dois empregos e além disso eu precisei assumir sozinho com meu marido os cuidados dos nossos filhos, porque nós temos uma filha de 5 anos e um filho de 2 anos e como eles não estão indo para a escola e a gente não pode contar com o apoio da casa das avós, que a gente sempre contou, a gente precisou reorganizar a nossa dinâmica, se revezar para trabalhar. Então o meu marido é autônomo, então ele precisou abrir mão de trabalhar em tempo integral como ele trabalhava antes, para assumir os cuidados dos nossos filhos. Eu acho que a principal lição que a gente tem para tirar nesse momento é a importância dos pequenos gestos, o quanto que a gente sente falta de poder se reunir todo mundo para fazer um lanche, para comemorar um aniversário, abraçar, beijar aquelas pessoas que a gente ama, então acho que daqui para frente esses atos vão ser muito mais valorizados. Legenda Adriana Zanotto